Aleluia Aleluia Santo, Santo É o Senhor Poderoso Deus Digno Senhor Digno Cordeiro Santo 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 Aleluia 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 O Senhor Poderoso Deus Aleluia Santo, Santo é o Senhor Poderoso Deus Digno ao Senhor Digno ao podero Santo, Santo Santo é o Senhor Poderoso Deus Digno ao Senhor Digno ao podero Santo Tu és Santo Tu és Santo 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 Tu és Santo É o Senhor Poderoso Digno ao Senhor Digno ao podero Santo 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 Legenda Adriana Zanotto